esse é o coco esse é o coquinho da palmeira catolé ou guarilhoba aí eu vou plantar ele aqui o que eu faço para plantar enterro ele aqui na superfície da terra aí eu cubro com uma espolhagem aqui 40 dias vai nascer ficar mais ou menos assim vou arrancar e plantar em um pet ou um saco plástico até ele ficar com mais ou menos 50 centímetros aí eu planto ele na terra vamos esperar agora 40 dias para ver se ele vai nascer muito difícil esse coquinho não nascer aí eu vou molhar aqui uma vez por semana e tá bom daqui 40 dias ele vai nascer e aí e aí 40 dias depois O coquinho nasce Aí eu vou arrancar ele e mudar para outro lugar O coquinho nasce O coquinho nasce O coquinho nasce O coquinho nasce Essa acabei de plantar Arranquei ali e mudei para cá Acabei de mudar E essa daqui tem duas semanas Que eu arranquei E mudei para esse patch Pode ver que a folha dela está mais larga Depois vai sair mais uma folhinha, outra folha E assim Eu vou mostrar uma aqui Essa daqui Olha só como vai ficar Essa daqui já está na hora de plantar na terra Olha, tem uma, duas, três, quatro, cinco folhas Pode plantar aqui Fica tranquilão Beleza? Beleza?